Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje eu trouxe aqui uma análise detalhada do novo trailer de One Piece Red Eu não fiz dos outros, não me pergunte porquê Porém esse aqui acabou me chamando a atenção alguns pequenos detalhes Acabou de sair esse trailer, pra quem não sabe, esse filme vai ser lançado 6 de agosto no Japão Sem previsão pra chegar no Brasil ou em qualquer parte do mundo Seria muito legal se trouxessem aqui pro Brasil Fala verdade, igual aconteceu com Jujutsu Kaisen, com outras séries Então vamos ficar na guarda, quem sabe alguma produtora aí não abrace, não duble e traga para o Brasil Quem sabe lançando simultaneamente aí mundial Bem difícil, mas pode acontecer One Piece, filme Red, vai envolver Shanks e a sua filha Sim, Uta Uma coisa eu posso garantir pra vocês Shanks não vai ter tanta participação assim no filme Apesar de se chamar filme Red O foco é mais ali na filha dele, chamada Uta Que tem uns poderes ali que envolvem a música Vai ser essa coisa do Shanks abandonando ela O Luffy ficando meio bravo né, porque que o Shanks fez isso Então acho que vai ser esse desenvolvimento Não sabemos ainda quem vai ser realmente o vilão final Apesar de algumas infos já vazadas Vai ter alguma coisa bombástica, like stamped ali, revelação como Left Tail Não dá pra saber também pouquíssimas informações somente quando o filme sair Estou hypado? Estou hypado pra ver se o Shanks vai usar algum golpe Eu queria ver que ele usasse o Kabusari, sabe aquele golpe do Roger lá Se o Shanks usar o golpe do Roger pra mim já vira o melhor filme de toda a série Mas apesar que eu acho que ele vai aguardar esse golpe pra usar em quem? Em Yamato Yamato vai entrar no bando Quando o Luffy e os piratas ruivos se encontrarem Yamato vai correr pra tentar derrotar o ruivo ali na frente de todo mundo E vai tomar logo um golpezão que era do Roger igual o Oden tomou Seria simplesmente perfeito e eu adoraria Tanto a repetição de cena quanto o Shanks usando um golpe que foi do seu capitão Não vou poder passar o trailer na íntegra porque tem música né E vocês sabem que a minha voz é melhor do que qualquer música É como um canto dos golfinhos pela manhã Não posso passar por conta de copyright Mas vou deixar o link aí pra quem quiser ver na íntegra Vou pegar algumas cenas aqui e a gente vai falando alguns pontos mais interessantes, tá bom? A primeira coisa a se notar aqui galera É a Uta, ela tem um Jolly Roger nas suas costas Sinal que ela também de alguma forma acabou embarcando em uma jornada pela pirataria Ou talvez seja o símbolo da sua empresa que agencia a agência dela Porque a Bugs Delivery também tinha um Jolly Roger ali de entregas Antes do bug começar a ser caçado novamente Mas ela tem um sinal próprio dela, significa que ela não está vinculada a nenhuma tripulação Pelo menos o que dá pra saber nesse ponto Ela tem a sua própria tripulação que deve ser a sua agência que monta os seus shows Agora essa cena eu gostei bastante por conta das cores Cores vibrantes que geralmente só se encontra em animações Apesar que Stamped foi um filme que quem não assistiu diretamente ali em HD Acabou achando um pouco granulado, mas é um filme que foi feito pra utilizar muito recurso ali do 3D E aqui essa animação já compactua mais com os outros filmes Com Gold, com Strong World O ano se valeu bastante em alguns episódios aí dessa coloração de tons mais fortes Valeu destacar que eles já estão numa ilha especial Aonde vai se passar esse filme? Vai ser antes do ano? Depois do ano? Muito possivelmente vai ser encaixado como Stamped Na transição ali de Arcos A ambientação por si só não é canônica Assim como os personagens Então pode ser encaixado em qualquer parte Você pode ver toda a tripulação ali no fundo E o Jim B já está com eles Então é mais ou menos aí nessa parte do ano Vai ter Gear 5? Não vai galera Não esperem Gear 5 do Luffy aparecendo nesse filme É porque nem apareceu no anime ainda Acabou de ser lançado no mangá E esse filme aí já está praticamente pronto Só está esperando ali pra dar o play nos cinemas Mas vamos ver aqui a próxima cena Aqui temos o Sopi com o seu belíssimo cover de um integrante do Kiss Pra quem não sabe, quando saiu a primeira imagem oficial do Sopi O próprio perfil do Kiss compartilhou essa imagem Do Sopi, sinal que o Oda é fã aí E faz bem aí, combina bem com essa coisa dos shows Que vai ser remetido nesse filme Detalhe aqui pra perna cabeluda do Sanji Copiou um pouquinho o Oden com suas pernas cabeludas E ao mesmo ponto que o Sopi também já virou um fã de Uta Podemos ver que o Chopper também Olha os Bottoms Chopper Otaku de Uta Então ele é fanzaço aqui da garota Já colocou os Bottoms no seu belíssimo chapéu Aí aqui na cena temos uma transição do Luffy falando Apresentando a Uta Pelo que eu pude entender aqui Porque não saiu ainda legendado Quando eu vi o trailer Mas ela fala que é filha do Shanks O Luffy fala até com uma certa animação Temos um pequeno vislumbre ali da bandeira Dos piratas ruivos Junto com o Shanks Deixando um belo sorriso Aquele sorriso maroto que só ele tem Então nessa parte aqui é apenas uma apresentação Logo na sequência Isso aqui acabou me chamando um pouco a atenção Que é a Uta em uma armadura Eu não sei se isso daqui faz parte De algum desenvolvimento que ela vai utilizar em batalhas Ou é do seu vestuário Para as apresentações aí durante os seus shows Aqui temos um vislumbre do Luffy Utilizando o seu Gear 3 Convenhamos que depois de ver Gear 5 Já não é tão mais interessante Se olhar esse golpe Ainda mais quando voltamos um pouquinho No que ele acabou de usar contra o Kaido Bom, eu estou falando que não aparece o G5 Porque o filme está pronto Mas galera, de repente eles conseguem incluir Alguma cena ali rapidamente Estão trabalhando Para conseguir trazer o G5 já nesse filme Eu acho um pouco difícil Porém pode vir a acontecer Teve uma cena que aconteceu em outro filme Antes do Gear 2 Que meio que colocaram como se fosse Uma representação do Luffy Descobrindo como criar o Gear 2 Pode ser que aqui Tenhamos uma transição sobre isso Sobre o despertar do Luffy Sobre ele aprendendo um pouquinho mais Sobre o Gear 5 Já que a ambientação e o filme não é canônico Eles podem acabar flertando com o Gear 5 Mesmo assim G3 para o Luffy Já está bem defasado O interessante aqui vai ser ver o que? Tankman Baldman E principalmente o Snakeman Que é a minha forma favorita do Luffy Eu não sei de vocês Mas o Snakeman É a minha favorita Das formas que o Luffy possui Nessa cena aqui Temos um vislumbre maior da ilha Onde está acontecendo esse show da outra Isso aqui eu achei muito legal galera Porque é Quem se lembra aí da cidade Esmeralda Dita pelo Belami Que eu sempre trago em vídeos Que pode acabar sendo God Valley Poderia ser essa ilha? Bom Tem uma cena que é desenhado Uma ilha como se fosse uma cidade Esmeralda No anime Aquilo lá é filler Tá bom? Não existe No mangá Essa cena específica Que alguém desenha ali A cidade Esmeralda Será que vão utilizar aqui Nessa ilha A cidade Esmeralda Para estar fazendo os shows? Se o Oda não usar para God Valley Tem boas chances de sim Dessa ser a ilha Esmeralda A cidade Esmeralda Dita ali pelo Belami Seria interessante eles encaixarem E fazerem essa conexão Porque os fãs Obviamente iriam conectar algumas coisas Eu achei muito legal Aqui a escolha de cores Mais uma vez Está bem vibrante Principalmente o estilo de arte aqui Que parece muito do Estúdio Ghibli Na hora que você bate o olho Você fala Isso aqui não é do Oda Mesmo assim Pode acabar sendo a cidade Esmeralda Como pode acabar sendo algo Completamente novo Aí nessa cena aqui Temos um vislubre um pouquinho melhor Dela utilizando Essa armadura E usando os seus poderes De Akuma no Mi Que são poderes ligados à música Então você pode ver Que essas cordas São como se fossem ali As cordas musicais Então ela deve ter Alguma coisa ligada a instrumentos Uma fruta parecida com Doapu Estou curioso para ver Como vão usar Porque se tem fios Parece algo mais ligado Ao Doflamigo Como é que vão desenvolver isso Sem ficar muito repetitivo Ela parece usar seus poderes Para ser essa Idol Magnífica que ela é Não à toa O Chopper Virou fanzaço dela Ela está em combate Bom, ela está sorrindo Não parece que está lutando Mas eu acho que Vai ter um combate Ela é filha do Shanks Olha Yamato Yamato Filha do Kaido Forte pra caramba Se a Uta não for forte Como seu pai Já está errado o filme Desde o início Então ela deve usar Esses poderes de música Sim Para acabar entrando em combate Aqui ó Esse trechinho Ele mostra realmente Os poderes dela Você pode ver que Um pirata se aproxima Ela usa seus poderes E aparece meio que Uma flor Que acaba Explodindo Eu não sei se isso Tem a ver Com poderes musicais Ou é algo Completamente diferente Que ela pode usar Para hipnotizar Mas como o pirata Se afasta Então é um poder útil E sim Ela vai acabar Entrando em combate Aí temos essa cena Aqui Para quem não sabe Esse aqui é o Sunny E ele se tornou Esse pequeno personagem É o que? Os poderes da Uta? Como é que se tornou Esse pequeno personagem? Eu sei que isso daqui O Oda desenhou ele próprio Deu essa humanizada No navio Não sei explicar Como é que vai ser possível Isso Mas é engraçado Porque tem teorias Do Sunny ser Pluton Pluton Capaz de destruir o mundo Aí você olha Para isso daqui Então esse aqui é o Sunny Galera Pode ser parte Dos poderes também Da Uta Pode ser de algum vilão Que transforma Objetos em coisas vivas Mas a representação Desse personagem Está bem viva Aqui nesse filme Vamos ver como é que vai Rolar isso aqui Se é o Krabauterman Que acabou de ser humanizado E ganhou a forma Do navio Que ele cuida Muito louco isso aqui Achei interessante Vamos ver como é que soa Se for uma ilusão Será que a Uta Também não criou a ilusão Que o Shanks É o seu pai? Talvez a Uta nem exista Ela própria é uma ilusão Será? Então aqui galera Eu achei essas cenas aqui Um tanto quanto Estranhas Podem se tornar problemáticas Por que? Vemos Uta E o Luffy Jovens Os dois crianças juntos E isto parece ser diretamente Na vila do Luffy Se você vê lá atrás Tem os moinhos de vento Que parece muito com a vila Fuxa O navio do Shanks E o que isso aqui significa? Que a Uta Estava viajando com o Shanks Quando ele foi para a vila do Luffy Ficou esse período De um ano inteiro lá Felizmente A ambientação toda do filme Não é canônica Mas isso aqui é confuso Convenhamos Isso aqui pode bagunçar Algumas coisas Pode acabar com as teorias Da Gomu Gomu Ser levada para entregar Para alguém Ou o Shanks Realmente estar fazendo Algo mais perigoso Porque ele estava andando Com a sua filha Ele até levou ela Para a vila do Luffy Eu vou ser sincero Eu não gostei muito Dessa conexão do Luffy Com o Uta Dele sendo crianças Tá bom? Espero que não seja algo Como foi com o Sabo Ali inicialmente Mas tudo caminha para isso Essa foi a parte Que menos me agradou Desse filme Não deveria ter mexido Com o início da obra Não deveria O que você pensa Sobre isso? Eu não gosto Dessas cenas Que acabam confundindo Porque assim galera Tem fãs de uma pista Que são casuais Tem gente que assiste E não necessariamente Fica pesquisando Vendo teorias Mas então vocês imaginem Feelers Que podem confundir os fãs Como acontece Com o arco do dragão milenar Que temos o Luffy Conversando com o dragão E até hoje Eu recebo a pergunta Se aquilo é voz De todas as coisas Quando não é Você imagina Alguém que vê A gente falando Ou até pelo próprio anime Os carcereiros De empeudal Que são as primeiras Frutas despertas Da série Então você chega Nesse episódio Filler E se depara Com esse smile A pessoa vai lá E fala Pô A smile Tá desperto Mas smile Despertou Quando Isso não é possível Então eu não gosto muito Quando se mexe Com alguns pontos Da trama Isso aqui é muito arriscado Muito perigoso Não sei Como não é canônico Também não vou nem levar Muito à frente isso Mas Tá aí Uta e Luffy Se conhecem desde criança Aí depois disso Temos algumas cenas De luta Dos chapéus de palha Muito bem animadas Estão bonitas As cenas Mesmo sendo frames Colocados Mas o que mais Me chama atenção Depois É a tripulação Do Shanks Já atual Tem o Rockstar Tem todos os visuais Que eles aparecerem Em Marineford Mas Olha o Ben Beckman O tamanho Do Takap dele Galera Porque você sabe O Ben Beckman Ele não atira Com sua arma Ele usa de Takap E agora ele tá Com um Takap aqui Olha o tamanho disso Isso aqui é nível Deus Isso aqui é Acima de nível Yonkou Se ele bater em alguém Olha o tamanho da arma Se ele bater em alguém Com isso aqui É PT Acabou Então não tem Kaido Não tem o próprio Shanks Tá gigante a arma Do Ben Beckman Agora que ele vai mostrar O poder dele Vai ficar só no hype Bom Tá aí Takap 2.0 Do Ben Beckman Mostrando Que não se deve mexer Com o comandante Yonkou Mais poderoso Dos mares E pra fechar Temos essa cena aqui Do Luffy Tentando pular Agarrar a Uta Em cima Do que parece ser Um dragão Eu acho que é um navio Mas o olhinho Tá brilhando Então fica meio Entreaberto Vamos ter dragões Também inseridos No filme É perigoso Mexer com dragão Vocês sabem Eu acho que isso aqui É um navio E o Luffy Tá tentando agarrar a era Mas de repente Colocam coisas malucas Aí realmente Como um dragão Eu gostei muito Da arma do Ben Beckman E você? O que achou desse trailer? Tão ansioso Pro filme Red? O que você espera? Vai ter revelações? Vai ter o Shanks Utilizando o golpe Que era do Roger? Vai ter um pequeno Momento de batalha? Ou vai ser Mais um filme Daqueles que É apenas entretenimento? Eu estou nesse último Sou sempre cético Contra qualquer lançamento Mas obviamente Que também estou ansioso E quando sair Vou trazer mais vídeos É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o likezão Até a próxima Valeu por assistir Fui